Olá, tudo bem? Eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Teremos eclipse solar anelar no Brasil neste ano. Será no dia 14 de outubro. Se você já sabia, me desculpe, preciso falar de novo para que todos saibam. Neste vídeo eu vou mostrar para você as melhores cidades brasileiras para aproveitar o máximo desse eclipse. Eu vou em uma delas, em todas. Não dá não. Veja a ilustração do mapa. O eclipse será visto por todos que estiverem nesta região. É o eclipse das Américas. Você percebeu que tem um detalhe nessa ilustração? É essa linha azul. Aqui é o caminho do eclipse. Caminho do eclipse é onde passa a sombra da Lua, enquanto ela fica na frente do Sol. Fora do caminho do eclipse, você verá o eclipse parcial. Então, fique atento para não perder esse eclipse. O caminho do eclipse começa no Oceano Pacífico, lá na costa oeste da América do Norte. Corta os Estados Unidos, lá no estado de Oregon, passando por Nevada, Utah, Novo México, Texas, raspando a cidade de Austin, onde mora meu amigo Ray, que estará fazendo a cobertura do eclipse também. Eita, texano de sorte. A sombra continua, corta o Golfo do México e passa pela Península de Yucatán. No México, passa por Nicarágua, Panamá e pinta, finalmente, na América do Sul, chegando pela Colômbia. Colombianos, vejam a linha azul. Por onde passa e será o melhor do eclipse. E a sombra da Lua penetra no Brasil. Vem com tudo pela cabeça do cachorro. Roraima, ou Roraima, como queira. Corta o Rio Amazonas, corta de novo e chega no Pará. Eu não sei o que é cidade, o que não é aqui. Então, estou mostrando. Acompanhe a linha azul. Não perca a linha azul. Quanto mais próximo a ela, será o melhor do eclipse. Chegando no Maranhão, cidades importantes serão São Raimundo das Mangabeiras e... São Raimundo das Mangabeiras. Guadalupe, no Piauí, Floriano, divisa de Piauí com Maranhão. Essa cidade está em estudo para eu ir lá. Só preciso verificar a hospedagem com a internet e um lugar que dê para ver o sol. Se já tiver algum interessado aí, só me avisar. No momento do eclipse, o sol estará à altura de 14 graus. Não muito alto no céu. Então, é bom lembrar que você deve ficar longe de morros ao oeste. Senão, o sol será eclipsado pelos morros. Temos várias cidades do Piauí. Oeiras, Picos, Inhuma, Santa Cruz do Piauí e outras. Todas essas que ficam perto da linha azul. O ponto máximo do eclipse. Aqui, a sombra chega no Ceará. É só fugir para o mirante do Padim Cerso. Fazenda Jaburu. Quem está em Juazeiro do Norte, Iguatu, por exemplo, verá bem o eclipse. Mas não deixe estar. Vá para mais perto da linha azul. E veja, bem visto, há oportunidades que são únicas. Então, aproveite. Ceará está fora dos meus destinos. Pois eu teria que voar até Fortaleza. E fica muito longe do caminho do eclipse. Em seguida, temos uma parte do Paraíba e Rio Grande do Norte. Algumas cidades em destaque são Souza, Pombal, Cuité e Picuí. E, finalmente, de novo, temos o Rio Grande do Norte. Japi. Hotel Fazenda Pedra da Boca. Olha, gente, um hotel Fazenda. Vou ligar lá. Será que tem internet? Tem que ter, senão não dá para transmitir. E tem que ter visão para o sol. Aqui, o sol estará a 6 graus de altura. Ruim. Que pena. Acho que vou ligar, não. 6 graus para ver o sol. Não pode ter nada destruindo. E tem bastante morros ainda ao oeste. Olha uma cidade boa aqui, gente. Passa e fica. E tem pousada Pedra da Boca, bem na linha azul. Preciso verificar se tiver internet e se o oeste está bem desobstruído para ver o sol. Porque no Rio Grande do Norte, o eclipse será quando o sol estiver bem baixo no horizonte. Quase pondo. Para quem tiver oportunidade de ir, procure um mirante e aprecie o pôr do sol com o eclipse. Não se esqueça de levar um filtro para ver o eclipse sem prejudicar seus olhos. Na descrição desse vídeo deixei alguns links de filtros para telescópio que você pode usar para pôr na frente dos olhos para ver o sol, sem precisar do telescópio. E poderá filmar com o celular também, sem precisar avariar sua câmera apontando para o sol. Gostei de pacifica. E temos também Canguaretama, no litoral Potiguai. Um lugar muito decente para ver o eclipse. Tem praia, porém a praia é ao leste. Enquanto o eclipse ocorre ao oeste da praia, você não verá o eclipse. Terá que subir o morro e mais morros se tiver. Procure o mirante. O José me disse que tem um mirante lá, que dá para ver bem o pôr do sol. Então vá para lá. Não vai agora não. Espere para o dia... Espere pelo dia 14. Sinceramente, o melhor lugar para ver esse eclipse na América do Sul será na Colômbia, na praia. Onde o eclipse ocorrerá com o sol a 62 graus de altura. O que você acha de eu ir para a Colômbia? Tem um lugar chamado Los Chancos? Deve ser da hora. Bem, preciso saber se em outubro é época de chuva na Colômbia, porque na Amazônia é. Agora você já sabe para onde ir no dia 14 de outubro. Em qualquer cidade perto dessas que mostrei. O eclipse será muito bom, porém, para quem já está perto, é só fazer uma viagenzinha e chegar até a linha azul. Onde você poderá ver a lua bem centralizada com o sol, tentando cobrir o chefão do dia, mas não vai conseguir. Então, deixará as bordas do sol de fora, formando um lindo anel de fogo. Será demais. Agora, se você estiver indeciso como eu, não sabe ainda para onde ir, eu tenho que pensar em outros detalhes, na verdade. Pois não quero apenas ver o eclipse, quero transmitir para você. Agora, preciso de sua ajuda. Estou lançando a campanha Caçador de Eclipse, por meio do qual você pode me ajudar a ir para o Nordeste e transmitir esse eclipse. Veja como você pode me ajudar. Tornando-se membro do canal, você pode escolher um dos níveis bronze, prata, ouro ou diamante. E ainda receber benefícios incríveis do canal. Deixe a minha chave do Pix na descrição deste vídeo, onde você poderá doar qualquer valor. Você pode também clicar no botão valeu deste vídeo e deixar sua colaboração. E assim, no dia 14 de outubro, poderei estar em um lugar onde eu possa transmitir o eclipse anelar para você em toda a sua magnitude. Já que aqui onde estou, o eclipse será apenas parcial. Deixe também na descrição deste vídeo o link da Amazon, para que você possa comprar qualquer coisa pelo link. E assim, estará apoiando o canal também e participando da campanha Caçador de Eclipse. Então, corra lá no link e compre alguma coisa da Amazon. Compre qualquer coisa, um pacote de bolacha. Todo mundo come bolachas. E se você gostaria de participar, mas não pode por qualquer motivo, então compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. E o YouTube goste da ideia, recomendando para mais pessoas legais como você. Pode assistir o vídeo duas vezes também, assim quanto duas visualizações. Só não pode assistir, só um pedacinho e parar. Senão o YouTube para de recomendar, entendendo que o vídeo não é interessante. Já tem gente participando da campanha. Só falta você. Espero que goste do meu trabalho e deste vídeo. Em breve, faça o terceiro vídeo da campanha Caçador de Eclipse, com mais detalhes, citando os melhores horários para você aproveitar, no máximo, o eclipse do Brasil. Brasil não, do Sol. Eclipse anular, quando a Lua não encobre o Sol totalmente, porque ela está mais longe da Terra do que de costume. Siga-me também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Fui! E temos também... E temos também... Não se dá difícil de falar.